Chuvia Heite se aquieta, Kilo G por dentro, movimentos de Veloz Coronilha, Malibudrin no 4, Kinha no 2, Tuglov no box 1, Marilyn no último box, todos quietos, atenção, partida para o sétimo pare do programa, o Lorde saiu agarrado, Veloz Coronilha fazendo os jogos ao nome e foi para a dianteira, Tuglov vem por dentro, brigando pelo primeiro lugar e dominando, Tuglov veio para a ponta, cabeça, Veloz Coronilha briga com ele, enquanto aqui por fora, Kilo G começa a ganhar terreno, depois em quarto, Kinha entraram já pelos setecentos mercenais, Veloz Coronilha lá pela pedra 2, pela box 1, vai Tuglov, enquanto o Kilo G vem bem aberto, juntando-se na briga pelos primeiros rares, Kinha e Malibudrin pelo meio de raia tentam se juntar na briga, Veloz Coronilha correu para dentro, ficou sem espaço, Tuglov saindo para fora, e aqui aberto, Kilo G avança, avança, Marilyn também, vão brigar já pelos segundo e primeiros rares, Marilyn vai carregando aqui por fora, está em grande estado, domina o páreo, veio para a ponta, Marilyn tirou vantagem, vai tirando vantagem, meio corpo, corpo inteiro, Veloz Coronilha, Alô Marcelo Meyer na Flórida, um grande abraço com foto na TV, Marilyn na ponta, Veloz Coronilha e Silvia Reis cruzam a faixa final, depois chega a Anquinha. Tchau, tchau.